Fala Dragonias e Dragonias, tudo beleza? Aqui é o Dragon e bem-vindos a mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é de God of War Ascension. Então, bora prosseguir. Bem, no último episódio, na última parte, a gente tava empurrando essa estátua. Então, vamos continuar fazendo a ação que estávamos fazendo, né? Vamos lá, empurrando a estátua. E vamos pôr ela aqui, primeiramente. Aqui, ó. Em cima do botão. Pra as coisas se abrirem. E daí, agora sim, a gente poder ir pra lá. Por causa que, se a gente não estivesse com a estátua, a gente pisava lá, descia e isso daqui fechava automaticamente. Então, é. R1 brasileiro. Uma nota do profeta Castor. O oráculo Aleteia está recebendo uma visão divina e não deve ser perturbado. Todos os visitantes de suas oferendas devem ser mostradas somente ao profeta. Comentei. Tá bom, Gráudia. Comentei, senta lá. Ai, parece que eu vou espirrar, mas não sei se eu vou. Ai, peraí. A gente... Espero que... tenha dada para vocês ouvirem só um pouquinho. Sei lá Mas, vambora Ok Vamos pôr essa estátua pra cá Pra cá Daí eu quero espirrar de novo Meu Deus Que coisa Pelo menos espirro na hora do cutscene Daí eu muto meu som e aumento o som no jogo Boa É Aí estou Agora Vamos ter uma batalha contra o profeta Castor Deixem suas oferendas para a Lebeia Decidiremos se são dignas a nossa vontade Não ofereço nada Você pretende consultar o oráculo E nem mesmo traz oferendas Corajoso Tolo Mas corajoso No entanto Você deve ter um bom motivo para buscar o oráculo trazendo essa marca Volte quando tiver trazido Um sacrifício apropriado Eu vim para ver o oráculo E é isso que pretendo fazer Gostaria de ter ouvido sua história, guerreiro É uma pena você não conseguir ver a razão Retirem Temos que achar um mercador de escravos melhor É uma pena você não conseguir ver a razão É uma pena você não conseguir ver a razão Você não vai ver a razão Morra Estranho Mas é tudo na moral Vamos lá Acho que não vai ser o Kratos que vai morrer não Só acha assim Ele se abre acima, seu gato Tá bom Você pode ser um grande guerreiro Mas não tem lugar no nosso tempo Você está mais Você está mais Você está mais Você está mais Essa daí é o oráculo Vamos lá Olha mano Que trilha sonora É muito persistente Não A persistência dele Só significa sua morte Ó Trânsito sonora Tesão rapaz Aqui ó Brau Você vai construir aí louco Até Tá me tirando verrou Não fica aí no meio Senão Aquilo lá vai Te mandar pra cima Pro alto e avante Pra alto e além Sai daí Sai Vamos destruir isso daqui ó E pegar as 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 pedrinhas Que cai Aí ó Rapaz Xiu 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 Era pro Curtis ter defendido, hein Ó, um, dois A terceira não tem como defender, não Então você rola pra longe Então Puta, nois Bem aqui, é só ficar aqui, ó Fica aqui Fica, 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 fica Uhul E pula aqui pro outro lado Ó Quando a gente fizer isso, rapaz Você sai correndo de lá rapidão Opa Opa, nois Ó Isso daí que é Que é Ai Ai, ó Ai, não, Gratoss Olha, mano Tá vendo? Ele deixa tudo em slow motion, velho Ó Já era, já era Ele deixa tudo em slow motion, cara Aí, mano Dei, cê tá atacando Dei, cê quer rolar Dei, não dá, mano É, mó Mó treta Aqui Oh Rapaz Tirebique Aí, ó Achei que eu ia conseguir Passar de primeira dele, mas Pelo jeito não Aê 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 Tranquilo Ah Eu não acredito nisso, Gratoss Gratoss Gratoss, pra onde você tá rolando? Gratoss É, louco Vem Ai Cacete Tranquilo Opa Tranquilo também Ah, mano Isso daí que é Que é Que é difícil, cara Você não pode estar no raio Da explosão dele Senão Você já era Aí Ah, êxito Tranquilo Tranquilo Agora salvou Agora se a gente morrer Não tem problema, não Mas vamos tentar não morrer Que você continue Tava crente, rapaz Que eu ia conseguir Passar de primeira Nossa Ah Isso daí que Nossa Isso daí que dá raiva Esse Esse boss aqui é muito difícil, cara Mais difícil até do que O desafio de Arquimedes Mentira Eu posso ter dado uma Posso ter dado uma Exagerada Opa Tranquilo Aê Agora Só Só aqui nele Só a Blade usada nele Só a Blade usada nele Ai Ai Aí Tranquilo Aí Quando você Vê que Você tá Vai buscar A pedrinha É Nossa Eu ponhei pra ele rolar É Você não tem Que mais se preocupar Por causa que Daí o crente Fica imune A tudo Ó Esses ataques São defensíveis Ok Aê Toma Vem Vem cá Venha Ai Ainda bem Que ele Tira pouco da Com esses Ataques Rapaz Fica velhão Logo Peraí Sai 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 Rapaz Não quero nem saber Quero nem saber Ai Vacilei Vacilei Demais Eu já tava lembrando Qual que era Que eu tinha que Ponhar o joystick Pra Vem pras Ô Ô Ô Ô Pá Ah Mano Aí Ô É só Vem pra cá Que daí Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Toma! 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 Toma de novo! Toma! Ai, me solta o verrugo de Chernobyl! Ai, sai daqui! Me solta! Você pode salvar sua incompetência, Atolosio! Acho que ele não dá dano. Ae. Tranquilo. Opa. Ô, maluco. Recebe agora. Nossa, mano. Se lê demais, cara. Aí, ó. Agora... Vamos morrer, né? Um pouco. Só pra... É... Regenerar nossa vida. Só pra aumentar nossa vida. Na verdade... Morrer não tava nos meus planos, né? Mas... Tudo certo. Ô, meu jovem. Ô. Cara, eu tenho que lembrar de fazer isso quando... Tiver... Chegando em mim, cara. Ae. 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 Isso. Opa. Tranquilo. Ae. Sai de perto desse... Desculpa. Ajuda, senhor. Ae. Errei, errei, errei. Vem. Ae. Pronto. Ajuda, senhor. Ae. 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 Já era. Já era nada, não. Você tá com a cabeça? Mas ae. É onde você tá com a cabeça? E põe a ... Lecretos. Och. Por que agora que tô perdendo vida? Nem sei. Ajuda, senhor. Tá chamando ali os poderes divinos. Aí Ai Nossa, mano Quase que eu Calma, calma, calma Tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Fica aqui, ó Quando você perceber aqui, ó Pega e joga no bicho Sai daí, velho contínuo Sai daí Sai daí, maluco Sai daí, maluco Sai Vem Aê A isso Aê 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 Opa Aê, pô Agora sim Vamos rebater as coisas Vamos rebater, vamos rebatendo Vamos rebatendo Ajuda Aê É imbatível Tá bom mesmo Você será o testigo Agora Você nunca vai ser Olha Olha, mano Agora é só Vem aqui, ó Bater nele Sentar o esbandado nele Vem aqui, ó Nossa, fela Agora Vem Nossa Agora Sai daí Sai 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 Pesta Pele Foi o meu irmão Quem me traiu Traiu a todos nós Pai Pai dale Chele �서 dá essa hora aqui menino Aí ó, amuleto de Ouroboros, roubado do oráculo, a leteia pelo profeta Castor, a pedra do amuleto pode mostrar a vida e a morte de um objeto. Oh, vida e a morte, uuuuh, entendeu? Ali tá a oráculo, bem, eu não vou segurar agora porque daqui a pouco vai salvar e eu vou terminando esse vídeo por aqui, aí ó, tá salvando, bem, quem gostou dá um gostei aí embaixo, quem gostou muito compartilha nas suas redes sociais porque isso vai ajudar muito a divulgação do vídeo, do canal e tudo mais, e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais porque sempre que tem vídeo novelves por lá e também não esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos porque vão fazer o YouTube entregar pra vocês, né, tentar fazer o YouTube entregar pra vocês. Então, é, bem, é isso, valeu, falou e fui!